Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque é o vídeo do segundo gasto que eu tive na obra, tá bom gente? Vocês têm pedido bastante aí pra eu fazer logo esse vídeo porque vocês sabem que eu gravei da primeira vez, né? Desde quando eu comprei o terreno até o batimento da primeira laje. Hoje mostrei todos os gastos que eu tive, dicas, problemas, tudo em um vídeo, tá bom? Tá aqui no canal, então se você é novo no canal e não viu esse vídeo ainda, eu vou te convidar a conhecer esse vídeo. Vai ficar o link dele embaixo na descrição. E no final desse vídeo, naqueles cardzinhos que aparecem, eu vou deixar ele lá também, tá bom? Então você clica lá depois pra saber. Também tem a playlist, né, que eu gravei aqui pra vocês falando do diário da construção. Então tem tudo lá, tá bom gente? Todas as etapas que teve de construção na casa, eu gravei tudo. Então assim, esse vídeo é exclusivamente pra falar sobre gasto, tá? E aqui eu vou falar apenas dos gastos que eu tive agora nessa segunda etapa. Então se você quiser saber dos gastos que eu tive da primeira etapa, que foi desde a alvenaria, né? Que algumas pessoas conhecem como baldrame, até a primeira laje. Nesse vídeo agora é contando quanto que eu gastei depois da primeira laje, tá bom? Que seria todas as paredes e uma nova laje que foi batida, né? Porque a casa tem duas lajes, né? Então agora também acabou, viu gente? Chega de tanta laje, misericórdia. Duas lajes é o suficiente. É muito caro a laje, tá gente? Então esse vídeo, qual é o intuito dele? É de abrir sua mente, abrir seus olhos pra você entender um pouquinho, tá bom? Como que funciona construir uma casa? Como que funciona se organizar pra construir uma casa? Por quê? A gente pensa que é assim, ó. Vou ter dinheiro pra comprar uma casa ou pra construir uma casa. Mas esquece que dá muito trabalho, que você tem que se organizar, você tem que pesquisar, tem que economizar, tem que deixar de fazer coisas pra poder focar na sua casa. Por quê? Se a gente ficar torrando dinheiro em roupa, em comida, ou seja qual for outra coisa, a gente não consegue construir, né? Então isso aqui me ajudou muito, tá? A me organizar financeiramente. E também quero passar pra vocês um pouquinho do que eu aprendi, tá gente? No vídeo passado eu tinha falado pra vocês que quando eu comecei a construir eu não tinha noção de nada de construção. Então hoje, mesmo com pouca idade que eu tenho assim, né? Pra construção e tudo mais, hoje eu entendo um pouco mais e posso falar por experiência própria, porque a gente tem perrengues, tem correria, tem um monte de coisa e é isso que faz a gente aprender um pouco mais, né? Então o objetivo desse vídeo é trazer uma orientação pra você ou tentar ajudar você de alguma forma, você que tá começando a construir agora ou você que já tá se projetando aí, né? E se programando pra começar a construir sua casa também, só pra você não cometer alguns erros ou pra você entender como é que funciona, né? Essa dinâmica de como que é construir uma casa. Então pra quem não sabe, a minha casa ela é um sobrado, ela tem 128 metros quadrados e nesse vídeo eu vou falar pra vocês agora quanto que eu gastei nessa segunda etapa, tá bom? Então uma coisa bem bacana que eu falei no primeiro vídeo também que é se organizar com os gastos que você vai ter, tá bom? Então eu anotei tudo aqui na planilha, desde um prego que eu comprava, tá bom? Eu anotava tudo aqui na planilha pra hoje ter esses valores tudo exato aqui pra passar pra vocês, tá bom? A gente sabe que assim, gente, quando a gente começa a construir, ainda mais você assim que não tem noção de nada de construção, que foi o que aconteceu comigo, eu não tinha noção de nada, então eu ficava pensando assim, tá, mas por onde eu começo, né? O que que eu compro primeiro, como é que faz? Então eu vou te passar aqui algumas informações e espero que te ajude aí, tá bom? nessa sua jornada pra construir sua casa dos sonhos, tá bom? Então eu vou começar a falar aqui tudo que eu gastei em material, unidades e também entrar em detalhes em algumas coisas aqui também pra vocês entenderem melhor, tá bom? Lembrando que tudo que eu for falar vai ficar aparecendo os valores aqui na tela e vocês podem somar, mas no final eu vou dar a soma total pra vocês, tá? Lembrando que esses gastos variam de cidade pra cidade, de estado pra estado, então aqui na Bahia tem coisas que é um pouquinho caro, né? Não é comparado a cidade grande, tem material que aqui é mais barato, como também tem material que aqui é mais caro, por exemplo, né? No primeiro vídeo eu vi os comentários lá, todo mundo falou que a mão de obra aqui é muito boa, é mais barata no caso, né? E realmente é mais barata, tá gente? Então a única vantagem, eu acho que a única vantagem que a gente tem, que mora em cidade pequena, é a mão de obra que é mais barata do que a cidade grande, porém o material fio, ó, é uma forca. Então antes de começar a falar, vou mostrar a foto de como é que tá a casa atual pra você, tá bom? A casa tá dessa forma que tá aparecendo aí na tela, tá bom? Atualmente ela tá assim, mas os gastos que eu vou falar aqui pra vocês é tirando o reboco e o contrapiso, porque isso já vai fazer parte de um outro vídeo que eu vou falar sobre acabamento. Então os valores que eu vou passar é da casa grossa, tá gente? Só no tijolo mesmo, entendeu? Então nessa segunda parte eu gastei 50 sacos de cimento, né? Por causa da pandemia, vocês sabem aí que as coisas tão subindo todos os dias, né? Pra quem viu o vídeo passado, vocês sabem que eu falei que o saco de cimento eu consegui achar mais barato de R$33,00. E o mais barato que eu encontrei agora de saco de cimento foi R$35,00. E lembrando a vocês que o cimento que eu usei desde o começo é aquele poti, que segundo os pedreiros são o melhor cimento que tem, tá bom? Então eu comprei 50 unidades do cimento poti a R$35,00, que totalizou R$1.750,00. Então esses 50 sacos de cimento e tudo que eu for falar agora é pra toda a laje, todas as paredes, colunas e vigas, entendeu? Pra tudo. Aí a segunda coisa que eu tive que comprar também de novo foi bloco, que algumas pessoas também conhecem como tijolo, né? Aqui na Bahia a gente chama de bloco, tá? Tijolos. Eu precisei de R$1.750 unidades. Na primeira vez que eu comprei era R$1.000 o milheiro, né? Que vem mil blocos. Agora subiu também, né? Por conta dessas coisas que vão subindo todos os dias. Paguei uma diferença de R$200,00. Então o milheiro agora que antes era R$1.000,00, agora eu paguei R$1.200,00. Então assim, coisas que vocês têm que se atentar. Quando a gente começa a construir, a coisa é um preço. Quando você faz orçamento, a coisa é um preço. Porém, gente, você sabe que as coisas vão subindo todos os dias. Então assim, é bom você comprar tudo de uma vez, né? Se você tiver condições de comprar, agora eu tô tendo um prejuízo de R$200,00. Da primeira compra que eu fiz. Paguei R$1.000 da primeira vez, agora eu tô pagando R$1.200,00, né? Então, ó, R$200,00 já dá pra comprar mais saco de cimento. Então em R$1.750,00 unidades de bloco, né? Que é o mesmo tijolo que vocês conhecem aí. Eu paguei R$2.100,00, tá bom, gente? Outra coisa que eu precisei comprar também foi o bloco pequeno, tá? Que é esse bloco, mas aquele menor. Pra fazer alguns acabamentos do lado e tudo mais, tá? O pedreiro pediu desse bloco pequeno. Porque falou que era melhor que dispensar um bloco grande, né? Quebrar no meio e tudo mais. Então, quando vocês forem comprar bloco, compre o bloco grande, né? Que agiliza muito mais a obra. Mas também compre um pouco daqueles pequenos pra eles fazerem o tipo de... Eles falam cabeça, né? Que é cabeça, que é pra retorca, acabamento e tudo mais. Eu tive que comprar esses blocos pequenos 100 unidades, tá bom? Cada bloco desses, pequeno, ele custava R$0,80. Então, R$0,80 vezes 100 unidades deu R$80,00. Aí vem outra coisa também que eu gastei muito e que é muito caro, é ferro, tá gente? E ferro, fia, você não tem pra onde correr. Tem que comprar ferro, né? E principalmente se você for fazer sobrado, que tem que fazer uma estrutura bem mais reforçada, tá? E aí acaba gastando um pouco mais de ferro. Então, se você não for fazer tipo laje ou se você não for fazer tipo sobrado, você vai economizar mais em ferro. Mas quem vai fazer laje e sobrado, fia, não tem jeito. Gasta muito ferro sim. Então, o ferro eu tive que comprar de duas formas. A barra, que é aquele ferro separado, tá bom? E aqueles ferros armados que, não sei se vocês já viram, vem aqueles quatro ferros assim, né? E um zarame ao redor. Aquele tipo de ferro que serve pra fazer coluna e viga. Então, eu tive que comprar esse tipo de ferro e a barra também, tá bom? Todos os ferros que eu utilizei na minha obra foi de 5 por 16 e 3 oitavos, tá? Eu tive que utilizar também um tipo de ferro que da primeira vez eu não utilizei. Dessa vez eu tive que usar, que é de uma polegada. Por quê? Aquela frente da minha casa ali, você sabe que aquela sacada vai ficar aérea. Então, não vai ter coluna do lado, né, gente? Ela vai ficar tipo aérea mesmo. Então, tive que reforçar ali bastante, né? Com esse ferro de uma polegada. Então, ele foi o único ferro que eu comprei agora que é novidade. Porque da primeira vez eu não tinha usado ele ainda. Então, a barra de ferro de 5 por 16, eu paguei 55 reais na barra, tá? E a barra de 3 oitavos, eu paguei 76 reais na barra. Lembrando, mais uma vez, pra vocês não confundirem, tá bom? Já nesse outro ferro que já vem armado, tá? Pra fazer viga ou coluna, o de 5 por 16, eu paguei 25 reais no metro, tá bom, gente? Então, esse aqui já não é mais a barra. A barra do que eu acabei de falar pra vocês, ela é incompleta. Agora, é metragem mesmo, tá, Fih? Então, se essa coluna que você for fazer, for gastar 5 metros, vai ser somado, né? Esse valor 5 vezes. Porque o valor que eu tô falando aqui, que deu 25 reais, é no metro, tá bom? Então, eu precisei de alguns metros aí, então eu tive que comprar bastante. Então, também precisei desse ferro armado, né? Que é pra viga e coluna, de 3 oitavos. E esse, tava um pouquinho mais caro, né? O metro dele é 45 reais. Então, somando todos esses ferros que eu falei pra vocês, tá bom? Então, deu um total de 5.712 reais e 50 centavos. Então, essa foi a quantidade que eu gastei em tudo, tá, gente? Lembrando que esses ferros é pras colunas, a lateral, pras vigas e também de toda a laje, tá bom? Eu tô olhando aqui pra cá toda hora porque tá tudo aqui no computador. Aí, toda hora eu tô dando uma colada aqui. Aí, eu precisei também comprar arame. Esse tipo de arame é arame que eles falam, arame trançado. Eu precisei de 4 quilos de arame trançado, tá bom? E o arame tava saindo 32 reais o quilo. Como eu peguei 4 quilos, totalizou um valor de 128 reais. Daí, outra coisa também que precisa e muito é de prego. Então, não pode faltar prego, tá, gente? Eu precisei comprar 6 quilos de prego, tá bom? Pelo menos aqui na minha cidade só vende o pacote de 1 quilo. Então, eu tive que comprar 6 pacotes pra dar 6 quilos de prego. O quilo do prego tava custando 20 reais. E esse prego que eu utilizei foi o prego de 18 por 27. Então, totalizando, eu gastei 120 reais de prego. E outra coisa que precisa também é de tábuas. As tábuas, gente, ela vai servir tanto pra fazer a parte do fechamento, né? Das colunas, da viga. Como ela vai servir também, né? Pra fazer a parte da laje, tá? Eu já tinha comprado bastante, né? Da primeira vez, que eu falei lá no primeiro vídeo. E dessa vez, precisou pedir mais tábuas, viu, fia? Tá, e as tábuas que eu precisei comprar é aquela de 3 metros, né? 3 por 30 centímetros. Eu precisei de 16 unidades de tábua. E ela tá custando 30 reais. Eu acho muito caro, sabe, gente? Uma tábua de 30 reais. Aí eu tive que pedir 16 unidades, que totalizou 480 reais em tábuas. Aí depois, quando eu fui fazer a escada, eu precisei de mais algumas tábuas também, tá? E tive que comprar mais 4 tábuas. Aí dessa vez, foi a tábua de 3 metros por 20, tá bom? Por 20 centímetros. É um pouquinho menor que a primeira. Essa tava custando 28 reais, né? A tábua. E como eu precisei de 4 unidades, eu paguei 112 reais em tábuas, tá? Aí outra coisa também que precisou e vai continuar precisando é de areia, né, gente? Então vocês sabem que tem dois tipos de areia. Tanto areia lavada quanto areia preta, tá? Então areia lavada, ela serve pra fazer as colunas, a viga, a alvenaria, que é o baldrame, né? E essa areia preta é pra levantamento de bloco, tá bom? Então inicialmente eu precisei muito de comprar essas areias lavadas pra fazer coluna, mas como essa parte já acabou de coluna, de viga, de laje, agora daqui pra frente só vai ser areia preta, que é a areia do reboco, né? Então eu precisei comprar 6 metros, né, de areia lavada e cada metro custa 70 reais, tá bom? Então 70 vezes 6 deu 420 reais em areia lavada. Já de areia preta, eu precisei de um pouco mais, como eu falei pra vocês que ela é pra reboco, eu tive que comprar 7 metros e cada metro de areia preta custa 50 reais. Então como eu precisei de 7 metros, eu paguei 350 reais. Já areia não acho tão caro assim, né? Ferro que é misericórdia, dá até medo. Precisei também de brita, né, gente? Brita pra fazer as colunas, as vigas e o principal que é a laje, né? Da primeira vez eu tinha comprado uma brita, né, que a gente chama aqui de brita aqui na cidade, eu não sei como é que vocês conhecem aí. Aquelas pedrinhas de laje, né, gente? Pequenininha assim, que inclusive a gente já brinca até de jogar aquela pedrinha pra cima, sabe? Dessa vez eu comprei a pedra menor, né, que eles conhecem aqui como um gravilhão, que eu nem conheço essa palavra. A gente precisou comprar dessa pedra menor e eu precisei de 7 metros de pedra. Cada metro de pedra aqui na minha cidade custa 155 reais. Então, 155 vezes 7 metros, eu paguei 1.085 reais em pedra, tá? Quando eu mostrei a laje da primeira vez, algumas pessoas falaram que não conhecia a laje pronta, gente. Mas aqui é super comum as pessoas comprarem a laje pronta, né? Porque a laje pronta nada mais é que as vigotas e o isopor. Então, como eu comprei a laje pronta, né, gente, que é as vigotas mais o isopor, Minha laje deu uma metragem de 70,35 metros. Então, cada metro de laje pronta, ela custa aqui na minha cidade 45 reais. Então, 45 vezes 70,35 metros, deu um total de 3.165 reais e 75 centavos. Então, esse valor foi que eu paguei na minha laje, tá bom, gente? Só nas vigotas e no isopor. E aí, pra laje precisou também de areia, de cimento, de pedra, que já foi os valores que eu acabei de falar pra vocês, tá bom? Outra coisa que eu precisei comprar também são aquelas caixinhas, né, que embutem, assim, na laje. Isso aí você tem que comprar, porque assim, quando você for bater a laje, já tem que deixar o lugar onde vai passar as instalações e tudo mais. Eu tive que comprar 8 unidades, né, porque cada cômodo ficou, acho que, uma ou duas caixinhas daquela na laje. Cada unidade tava custando 4,72 reais. Como eu precisei de 8 unidades, eu gastei 37,76 reais. Aí, pra sustentação da laje, a gente precisa também de escora, né, gente? Lá em casa, gastou 40 escoras. Aqui na cidade, tem a vantagem de que se você compra, né, o material com eles, né, a parte da laje toda, eles te emprestam a escora. Então, você não paga por ela. É porque a gente havia pesquisado antes e cada escora tava saindo 12 reais. Então, imagina se a gente tivesse que pagar 40 escoras, 12 reais, ia gastar um dinheirão, né? Mas, graças a Deus, aqui funciona assim, tá? A gente compra a laje com a pessoa e eles te emprestam as escoras. Então, não paguei nada nas escoras, né? Também emprestaram, tá, gente? Terminou, a gente já devolve pra eles de novo. E outra coisa também que precisou foi conduite, né, gente? Eu precisei comprar um rolo de 50 metros, porque espalha tudo na laje e gasta tudo, né? O metro do rolo tava custando 1,29 reais. Eu comprei o da Forteleve, né, que é muito bom. E saiu 64,50 reais. Então, agora a gente vai entrar na parte de materiais adicionais. Lembrando que, quando você vai construir, não precisa só de cimento, areia, pedra e essas coisas. Vai precisando, sim, de materiais e coisas que o pedreiro vai pedindo, porque precisa, né? Na parte de baixo, a gente não precisou de algumas coisas aqui. Porém, agora que é a parte de cima, pra subir material e tudo mais, precisei comprar corda, precisei comprar carretilha. Então, eu precisei comprar uma nova carretilha, porque, né, algum engraçadinho foi lá e, ó, deu gato na minha antiga carretilha, roubaram, né, gente? E aí, eu tive que comprar uma de última hora, mas, graças a Deus, ela não foi cara, não. É baratinho. Então, eu precisei comprar uma carretilha pra subir material, porque tudo que eles estão subindo, tá sendo tudo na carretilha, né? Areia, cimento, bloco, tudo na carretilha. Então, a carretilha custou 32 reais, como também precisei comprar corda. A corda que eu comprei foi aquela corda de nalho, né? Essas cordas pra carretilha mesmo, pra puxar material. Precisei de 12 metros, e cada metro tava saindo 3,50. Então, como eu precisei de 12 metros, deu 42 reais de corda, tá bom? Outra coisa que eu precisei comprar também foi disco de maquita pra cortar os ferros, né? Cada unidade saiu 5 reais, então, duas unidades, 10 reais que eu gastei, tá bom? Da primeira vez, a minha laje foi batida por mutirão, tá, gente? Então, precisou de muito balde. Dessa segunda vez, precisou de mais balde também, porque foi novamente mutirão. Então, dessa vez, eu precisei comprar mais 6 unidades de balde. O balde da primeira vez, eu comprei a 9 reais. Dessa vez, o balde saiu a 14 reais a unidade. Então, olha só a diferença. A primeira vez foi 9 reais. E agora, 14 reais que eu tive que pagar, né? Então, agora, em 6 unidades de balde, né, gente? Paguei 84 reais. Então, todos os materiais que eu precisei comprar, foram esses, tá bom? Tanto os necessários, quanto esses adicionais. E agora, vamos pra parte da mão de obra, né? Quanto que eu paguei de pedreiro, ajudante, até os dias de hoje? Foram 34 diárias, tá bom? Lembrando que, dentro dessa diária, teve vezes que meu pai trabalhou, tá, gente? Então, teve diárias que foram dois pedreiros que trabalhou, e como tinha que subir material também, tive que colocar mais um ajudante. Então, ao todo, foram 34 diárias. Então, a diária de um pedreiro aqui na minha cidade, ela sai a 100 reais, tá bom? E de ajudante de pedreiro, 40 reais. Então, somando esses dois, a 34 diárias, né, que foram 34 dias, deu o valor de 5.100 reais em mão de obra, né? Tá, e como eu falei pra vocês, né, como tem essa parte de subir material e tudo mais, teve dias que eu paguei uma pessoa pra ir lá ajudar eles a subir todo o material, tá bom? Então, todo esse valor tá incluído nessas diárias também, tá? Tá, e quando eu fui bater a segunda laje, né, teve que fazer aquele mutirão, que vocês viram aí no vídeo que eu gravei pra vocês, o dia que bateu a laje, esse mutirão funciona da seguinte forma aqui na minha cidade, tá bom? Tem aquela ideia da feijoada, né, que todo mundo falou, Mike, por que você não faz a feijoada e chama todo mundo? Mas, geralmente, aqui na cidade, quem faz feijoada pra um mutirão, eles não pagam, a pessoa vem por amizade mesmo. Então, já expliquei isso também no vídeo passado, que eu não tenho amigos pra isso, entendeu? Pra esse tipo de coisa, pra juntar um monte de amigo meu, pra bater, né, a laje da minha casa. Então, como eu não tenho um ciclo de amizade dessa forma, tive que pagar as pessoas mesmo pra fazer, tá? Então, cada ajudante aqui na minha cidade, eles cobram 40 reais pra bater a laje, que seria assim, terminou de bater a laje, já tá livre, entendeu? Então, eu tive que contratar 13 pessoas a mais a 40 reais, que totalizou 520 reais. Então, outro gasto também que eu tive foi da escada, que logo quando terminou de bater a outra laje, já quis logo fazer a escada, pra não ter esse problema de subir material em corda e tudo mais. Então, com a escada ali, já fica mais fácil pra transportar, né, as coisas lá pra cima e tudo mais. Então, pra fazer a escada dessa forma que vocês estão vendo aí, tá bom? Foram gasto 4 dias e a mão de obra dessa escada, eu paguei 1.100 reais. Só de material ali pra fazer a escada, tá bom? Eu gastei mais 1.200 reais. Então, somando a mão de obra mais os materiais que eu precisei pra fazer essa escada, eu gastei 2.298 reais na escada, tá bom? Então, só pra que vocês entendam, tá, gente? O valor separado da laje, assim, eu já falei o valor de quanto eu gastei em cimento, em ferro e tudo mais. Então, só pra vocês entenderem, não ficarem pensando assim, mas quanto que o Michael gastou só na laje, né? Então, só na laje, tá, gente? De material e pedreiro, eu gastei 5.785 reais. Lembrando que essa segunda laje ficou um pouquinho mais cara porque eu tive que reforçar bastante de ferro, principalmente naquela parte da frente, né? Como eu falei pra vocês da sacada, que ela vai ficar flutuante, então, acabou gastando um pouquinho mais de ferro também, tá? Então, na primeira etapa da minha construção, tá bom? Até a primeira laje, eu tinha gasto 26.850 reais e 48 centavos, que esse foi o valor que eu falei no primeiro vídeo, tá bom? Então, agora, nessa segunda etapa, o total, eu gastei 22.747 reais e 50 centavos, que somando a primeira etapa e essa segunda agora, eu gastei 49.597 reais e 98 centavos. Então, esse foi o valor total que eu gastei pra construir o meu sobrado da forma que ele tá atualmente hoje, tá? Claro que vai ter muitos gastos ainda daqui pra frente, né, gente? De acabamento, revestimento e tudo mais, porém, isso será assunto pra um próximo vídeo, tá bom? Então, eu tô anotando toda essa parte de acabamento também que já começou a ser feito pra no futuro fazer um outro vídeo pra vocês falando quanto que eu gastei de acabamento, tá? Então, como eu sempre falo, eu não sou rico, tá, gente? Então, eu não tô construindo hoje porque eu tenho condições e minha família tem condições. Quem já tá aqui um tempo no canal sabe muito bem como foi minha vida até hoje, né? Então, acredite no seu sonho, peça a Deus, tá bom? Busque, se organize que eu tenho certeza que você vai conseguir construir a sua casa também. Então, mostre aquelas pessoas que tentam desanimar, né? Falando que você não vai conseguir ou falando que você não é capaz ou se baseando com as experiências ruins dele, né? Porque a gente sabe o que acontece, né, gente? Pessoas chegarem pra gente como aconteceu comigo também de pessoas falarem assim Ah, eu não consegui fazer isso isso é difícil você vai começar e vai parar não dê ouvido, tá, gente? Foco, tá? Fé em Deus que você vai conseguir sim. Então, o nosso vídeo é esse espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você tá chegando no canal agora não se esqueça se inscreva aí no canal deixe também o seu like no vídeo vê também os outros vídeos aqui, tá bom? Do diário de construção eu tô mostrando tudo pra vocês desde o começo de quando eu comprei o terreno até o estado que tá hoje, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar Um beijo bem grande em cada coração Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau